Auxiliar na conduta em sala de aula, evitar o uso de drogas e crimes dentro das unidades escolares. São a base do projeto Rede de Segurança Escolar, iniciativa do 6º Batalhão de Polícia Militar de Lages, pioneiro no Estado. Os militares irão trabalhar com prevenção e ordem. Um levantamento nas escolas já foi realizado para elencar as prioridades e as atividades que devem iniciar no próximo ano letivo. Na prática nós iremos, no primeiro momento, sensibilizar os estabelecimentos de ensino. Após a sensibilização que consistiria no diálogo com os diretores das escolas e com os professores, nós iríamos fazer a visita preventiva. Essa escola possui elementos mínimos de segurança, desde vigia, desde a arquitetura da escola permite que não haja facilidade para a entrada e acesso de pessoas que queiram praticar furto e roubo. Inicialmente, cinco escolas municipais e cinco estaduais das 143 que o município tem farão parte deste projeto, que terá como parceiros a Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar e o Ministério Público. Além da segurança ostensiva, com a presença da Polícia Militar através de uma equipe dedicada, nós queremos resgatar de uma maneira geral e preventiva a questão do ambiente escolar mais ordeiro, mais organizado, para que realmente o ambiente escolar seja um ambiente de aprendizado e desenvolvimento da nossa comunidade. O 6º Batalhão de Lages atende a 20 municípios na Serra Catarinense e atualmente, dois militares já foram designados para trabalhar diretamente nas escolas, pensando na efetivação da rede de segurança das escolas.